Olá, pessoal! Olha só quem está aqui comigo hoje. Oi, gente! Estou aqui de novo no canal de Lorelai Fox. Pois é, da última vez você me transformou em outra drag, né? Sim, foi muito incrível. Eu amo esse vídeo. Todo mundo me fala desse vídeo até hoje. Sim, porque eu transformei ele na Lorelai Fox. Gente, eu fiquei a própria Lorelai. Foi muito incrível. E ela me dublou ainda. Você lembra que você me dublou? E essa foi a melhor parte. Foi a melhor. O povo bubou a cabeça deles. Gente, foi muito incrível esse vídeo. Eu amo. O que a gente vai aprontar hoje? Hoje eu trouxe você nessa grande época do ano, da qual você é o dono do YouTube Brasil. Ai, que horror! É, tem que elogiar os convidados, né? Mas é verdade, gente. O Vitor, ele é novinho, ele tem saúde. Ele faz vídeo todos os dias do Halloween. Todos os dias. 31 vídeos no mês de outubro de maquiagem. Isso quer dizer que vamos ter um vídeo no seu canal comigo também. Sim, porque a Lorelai... Só que dessa vez eu tirei uma folga, entre aspas, né? Porque eu vou te maquiar agora. Mas a Lorelai me maquiou lá no meu canal. Ela me transformou em conta. Tá bom, não vou contar. Num grande ícone que acho que toda bicha quer se transformar nesse personagem. Gente, eu fiquei horas dublando no espelho. Foi muito incrível. Ficou maravilhoso. E agora eu vou ficar maravilhosa também? Sim, vai. Porque a Lorelai hoje, ela me pediu pra eu transformar ela em uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que eu acho que o povo já tá até cansado. O povo já deve estar falando assim, não aguento mais. Não canso, não canso. Então hoje eu vou transformar a Lorelai Fox em uma linda, incrível produção de caveira mexicana, tá? Porque não pra ser só a caveira, tem que ser uma caveira mexicana, uma catrina, que é totalmente diferente. O acabamento, as pedras, é uma coisa chique, né? Uma coisa bem Lorelai. Porque ela não é tão medonha, né? Não, é uma coisa chique. É, porque vem lá do México, tem toda uma história, né? As lascatrinas. Bem Lorelai Fox mesmo, que a Lorelai é chique, né? Ah, ela finge, né? Então vamos lá? Vamos lá. Pessoal, e vocês mandaram um monte de perguntas lá no Instagram pra gente ter uma conversa gostosa com o Vitor Nogueira. E a primeira pergunta que nós temos é Ah, essa daqui já começou com uma pergunta pesada. Ai, que medo. Pesada psicologicamente. Ai, que medo. Já quis desistir de ser youtuber? Já. Não é desistir, mas às vezes você para e fala Será que é isso mesmo que eu gostei? Onde foi que eu me enfiei? É, você para e você fala Será que é isso mesmo que eu queria da minha vida? Mas assim, eu acho que é em qualquer trabalho, né? Você para e fala Ai, não aguento mais. Mas hoje em dia eu tenho certeza que era isso que era pra eu ser Eu me realizo sendo youtuber. Você se realiza sendo youtuber? Ai, B, eu me realizo sendo youtuber e Principalmente por eu ser uma drag youtuber, sabe? Porque quando que eu pensei que eu ia trabalhar como drag na minha vida, né? E esse Beauty Blender é... De que marca que você usa? É baratinho. 25 de março, velho. Achei ele tão macio. É, só que eu já tô com ele há anos, entendeu? Ai, entendi, a gente já tá se desfazendo. É só fungo, né? Nem esponja. Nem esponja. Não, mentira, eu lavo ele toda vez que eu vou maquiar. Ai, que mentirosa. É sério, porque eu tenho que molhar ele pra inchar e aí eu limpo com detergente. Você faz o contorno na caveira também? Faço. Eu sempre preparo uma pele normalmente, né? Sério? Aham, por mais que eu não use, sempre fica, sei lá, uma parte mostrando, né, do rosto ou a testa ou o nariz e é bom tá contornado por baixo, né? Porque é, como eu falei, a gente tem que tá uma caveira chique. Ai, você assistiu aquele filme, Coco? Ai, eu amo. Eu chorei, você acredita? Nossa, eu chorei horrores com esses filmes. Eu chorei. Eu assisti no avião agora que eu tava indo... Eu ia no avião, gente, chorando. Você nunca tinha visto? Eu nunca... Não, eu sempre tive vontade, mas eu sempre procurei pra assistir e nunca consegui. Aí eu tava indo viajar agora, que a gente se encontrou lá em Nova York, aquelas filas. A gente se encontrou lá em Nova York e eu assisti no avião na ida, que eu tava conseguindo dormir, minha filha, que vergonha. Nossa. Eu comecei a chorar no avião e todo mundo... E eu falei assim, gente, todo mundo tá olhando o desenho, eu tô assistindo o desenho. E eu comecei a chorar, porque eu sou muito emotivo pra essas coisas, ainda mais pra Disney, gente. Não, mas esse filme pega pesado. Pega. Pega pesado. É delicado, é bem um assunto delicado. Ó, agora que sua pele tá pronta, eu vou começar a marcar a sua caveira. A sua caveira é diferente das caveiras normais, por quê? Porque é mais bonita. É, é porque assim, o olho dela, como tem que ser uma Katrina, eles não fazem lá o formato de uma caveira. Ah, sim, é verdade. Eles fazem um formato bem arredondado. Inclusive, eu já fui pro México quando, bem no dia dos mortos mesmo. Você tá falando sério? Sério, gente. Você viu a festa mesmo? Então, eu não fiquei na festa, mas eu vi a decoração das ruas. A gente tá fazendo isso com sombra, tá? Não é panqueque não, é minha sombra do James. Então, eu geralmente usaria um panqueque. É, é que, gente, eu tô tão viciada pela minha paleta do James. Ela é tão boa, é tão bom pigmentada. Bom, toda essa maquiagem, a gente tá fazendo uns tons vermelhos, ó, avermelhados. Por quê? Por quê? Porque todas as pedras que eu trouxe, que a gente vai usar na sua maquiagem de hoje, ó, trouxe bastante dessas pedras que foram muito famosas no carnaval. Pedrarias, pedrarias. Isso. E aí, são todas num tom de vermelho. Então, a gente tem que aproveitar isso daqui. Que tava em desconto, você comprou hoje. Não, não, é porque eu ia fazer outra maquiagem, aí sobrou, minha filha. Ó, e aí a gente fez os dois olhos bem redondinhos e a gente fez um contorno avermelhado. Apareça um pouco. Isso, bonita. Olha, tá parecendo que ela é um zumbi por enquanto, né? Mas calma aí, a gente vai começar primeiro fazendo as marcações em vermelho. Você já se maquiagem de caveira, não já? Já, eu já fiz uma, tipo, uma drag caveira faz tempo. Ah, eu amo. É uma que você tá com a bruca preta, não é? Isso, a bruca preta, eu adoro. Aquela lá eu me dediquei, sabe quando você pensa, pôs, às vezes a gente vai me dedicar. Tem, é. Olha só, pergunta nada a ver. Seus drinks favoritos, você bebe? Bebo, só que agora eu não posso beber porque eu tô tomando rocutan, sabe, aquele remédio. Mas os meus drinks preferidos são vodka e energético. Nossa, gente. Nossa, chama isso de drink? Ah, é. Não, assim, tem aqueles drinks... Gente, eu sou a da bagaceira, assim, não me venha com... Nas festinhas, amor, você botou uma vodka e um energético, eu tô dentro. O meu drink favorito é cosmopolita. Amo também, muito bom. Bom, como a gente se conheceu, Vitor, você lembra? Lembro. Você lembra? Eu lembro, só que eu acho que você não lembra. Calma. Foi na Blue Space. Foi na Blue Space. Ai, eu lembro. Você foi fazer uma performance de cisne negro, alguma coisa assim? Você tava metade preta, metade branca, alguma coisa assim? Eu lembro. Aí eu lembro que eu já tinha canal, eu já tinha te acompanhado, só que você era de Sorocaba. Sorocaba? Isso. Isso é. E aí eu falei assim, nossa, essa gata é youtuber também, eu vou falar com ela porque ela nem é daqui de São Paulo, vai que ela tá livre, a gente grava. Sério? Mas na época você nem falava nos seus vídeos, Vitor? Não, não falava. Na verdade, então não foi pra gravar, só foi pra fazer network mesmo, só pra fazer amizade. Porque você só postava no Facebook, você não postava tanto tempo. Era muito tempo, verdade. Faz muito tempo. Então não era nem pra gravar, era só pra conhecer, né? Era só pra falar um oi. Eu detesto falar com as pessoas. Ah, eu fui, tá vendo? Eu fui falar com você. E você é fervida, né, Bê? Eu sou constrangida. Então o primeiro passo da maquiagem é primeiros e esfumados em vermelho. Pode fazer com uma sombra mesmo. Ó, aí eu passo um iluminador, tipo, não é um iluminador, mas é uma sombra cintilante com fundo avermelhado, e aí a gente ilumina, ó. Você passou no olho. Passei no olho e passei aí na pontinha do nariz, ó, porque daí já dá uma iluminada. Eu vou pegar um pigmento de maquiagem preto, que ele é a base de água. Olha, a base de água, aí a gente pega o pretinho com o pincel bem preciso. Esse é pigmento da Slug, maquiagem. Ah, eu sempre quis esses negócios da Slug. Esse é incrível, gente. O preto é o mais incrível, ó, e ele é muito preciso. É, eu vou contornar tudo e depois eu vou esfumar. Ó, agora eu vou pegar e vou fazer um delineado bem bonito, fecha. Ah, é? É, que o delineado vai ser como se fosse um olho, né, da sua caveira. Como eu disse, é uma caveira elegante, uma caveira lulela e fox, né? Agora eu vou fazer uma pequena sombra aqui nos dois lados. Olha ali na câmera, a gente já consegue ver que um lado tem mais expressão que o outro. Nossa, um lado mais. Vocês já pensaram em trabalhar com rádio e TV? Gente, eu achei que a pergunta ia parar no trabalhar. É, vocês já pensaram em trabalhar? Eu comecei a minha vida na TV, né, porque eu sabia que o meu trabalho era diferente e eu sempre chegava nas televisões, ligava, pegava contato na internet, mandava assim, tipo, ah, eu faço isso e isso. Você tá falando sério? Você mandava? Eu mandava, eu ligava, falava assim, oi, tudo bem? Eu sugeria a pauta, tipo, ai, eu faço umas maquiagens diferentes, eu me transformo em coisas, seria legal uma matéria pra vocês, vocês têm interesse. Aí a produtora falava, ah, me manda um e-mail, me manda umas fotos. E aí eu mandava, eu falava que eu faria de graça e tudo mais, só pra aparecer na TV na época. E aí foi assim que a Record ficou com o meu contato. E dava certo, beijo. Sim, eu já fiquei uma hora ao vivo no balanço geral, minha filha. E foi aí que eles ficaram com o meu contato e um dia me chamaram pro Programador Hoje em Dia e me deram o meu primeiro curso em Hollywood. Então, praticamente assim, eu me vendi de graça, mas o universo falou assim, deixa eu te dar esse curso. E o que você aprendeu no curso que mudou, assim, sua carreira? A primeira coisa, nada do que eu aprendi no curso eu trouxe pro Brasil, porque todos os materiais, tudo que eu aprendi, eu aprendi, tipo, eu estudei com um maquiador que já maquiou, tipo assim, o primeiro maquiador que chegou na sala de maquiagem, ele falou assim, oi, hoje eu vou dar curso de beleza, eu já maquiei a Britney Spears, eu já maquiei a Lindsay Lohan. E eu assim, tipo, ó, tá. Tinha, juro, gente, tinha um maquiador, que ele era maquiador da Marilyn Monroe. Nossa. Ele era uma múmia, o boy, o Bobby, Bobby Romero, era o nome dele. Tipo, ele até tinha, ele era até um pouco lento, assim, pra falar. Ah, mas uma lenda. Gente, uma lenda, ele era amigo da Marilyn. Então, tipo assim, eu aprendi muita coisa pra não botar pra fora, mas pra guardar pra mim, sabe? Ó, agora eu vou pegar um marronzinho, um tom de terra, tons terrosos, que tem a ver com vermelha, e aí eu vou fazer o contorno disso aqui, um contorninho bem de leve, ele dá o 3D, né, da madeira. Ele não é grudado no preto, né? Não, ele tem que deixar um espacinho, que é assim que funciona. E aí depois, eu vou fazer um nariz também, e aí a gente já começa a fazer a primeira parte das pedras. Ó, agora eu vou colar várias pedrinhas que eu separei, vermelhas, toda em volta, só que eu deixei de duas em duas, né? Pra que isso não demore. Ó, é só você fazer umas pontinhas com a cola. Tá ficando bonita, hein? Minha filha. Tata rica, tata rica. Aí agora, eu vou primeiro fazer um esfumadinho de preto, em volta da sua boca, porque a gente vai passar um batom e vai fazer os dentinhos. Então a gente precisa desse esfumado, pra na hora que a gente desenhar os dentinhos, a gente conseguir iluminar depois. Bom, vamos colar as pedras, que graças a Deus, a tecnologia nos ajudou a criar essas pedras que já vêm praticamente prontas, e é só a gente ir colando na pele da pessoa. Daí se a pessoa tem botox, até ajuda, né? Que não vai... Ajuda, porque não vai quebrar. E aí eu sempre passo um pouquinho de cola nas da lateral, que é a que eu meto o dedo. Nessas da lateral aqui, porque eu sempre boto o dedo e sempre acabo... Nossa, tá ficando muito bonito, Lorelai. Ai, ficou incrível essas pedrinhas aqui. E tem mais, viu que? Porque a gente tem... Comprou muita pedrinha. Será que vai ter que fazer a sacola? Essa daqui vai, que eu já meti o dedo no negócio aqui. E aí, não é porque essas pedras vêm todas prontas, que você não pode ir criando detalhes. Ó, eu tirei algumas aqui, e aí, ó, tudo são detalhes que fazem a diferença. Gente, agora só falta finalizar aqui o pescoço, colocar os cílios, e voltamos dando close de garota, de Patrícia. Você fala Patrícia, né? Muito Patrícia, muito enjoada. Enjoadona. Ó, a gente termina aqui só fazendo o maxilar, e depois passando um esfumado vermelho também no pescoço, né? Pra gente... É como se fosse um contorno, né, da caveira. E é isso, a gente vai botar os cílios postiços e Lorelai vai estar pronta. Ele passou num cemitério, pegou as flores... Peguei umas flores e botei na cabeça da Lorelai, né? E o que é mais legal, que eu acho que é uma make fácil das pessoas reproduzirem. As pedrinhas vocês encontram em qualquer lugar, assim. Essas lojinhas da China... É, lojinha da China, lojinha de perfumaria, tenho certeza que vai ter. E é um preto e um vermelho. Preto e vermelho, foi isso que eu usei. É basicamente isso. E um bom gosto, né? E você precisa da pele da Lorelai também. E o talento do Vitor. E agora vocês vão correr lá no canal do Vitor pra ver a make que eu fiz nele, que ficou incrível. É, agora a Lorelai vai me transformar lá no meu canal de uma coisa, assim, muito incrível. Babadeira. Eu fiquei chocada quando eu me vi pronta. Então vão lá assistir, que tá muito bom. E se inscrevam também nos dois canais, gente. É de graça, não cobra nada. Você só vai receber os nossos vídeos. E também deixa muitos comentários, que eu adoro ler os comentários. Eu também. E segue a gente no Instagram também. Vitor posta vários biscoitos. Porque ela vai aparecer aqui, eu nem sei se vai aparecer aqui. Isso, vai. Eu vou colocar na edição, prometo. Tá louca. E eu sou o Vitor Nogueira. Eu sou o Lorelai Fox. E é nessa que eu vou. E eu sou o Vitor Nogueira. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma